Sejam bem-vindos, antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Vaza suposto vídeo íntimo de Felipe Neto. Imagens chocam. Um vídeo íntimo de Felipe Neto começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, 25, e o youtuber afirma que irá tomar medidas judiciais contra os responsáveis pela divulgação das imagens. O influenciador chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter durante a noite. Felipe Neto declara ter tomado ciência do vazamento de um vídeo particular que expõe a sua intimidade de modo indevido. O influenciador afirma que tomará todas as medidas judiciais necessárias, em esfera civil e criminal, para apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis pelo vazamento e pela distribuição do conteúdo. Informou a assessoria de imprensa de Neto após contato do... Apesar da situação desagradável de ter sua privacidade invadida, o próprio youtuber comentou o assunto no Twitter e fez graça do vazamento. Gente, eu achei que tinha visto o pior vídeo do mundo quando saiu o 2Gir1Coop, mas depois de vazar meu pinto na internet, eu mudei meus conceitos. Escreveu. Ele também agradeceu o apoio dos fãs e compartilhou mensagens de outros influenciadores que condenaram a circulação do vídeo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.